Uh, um Guado de um Novo Uh, 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 uh Ela é pra frente, é diferente Deixa claro quando quer pegar Tenho o estilo, não segue a moda Date Isaac, vem Seguei, vai ser fácil falar do PPA Que vem com a pressão que tem que respeitar Ela é a mina que você respeita E eles são os boys que você quer pegar Ela é a mina que você respeita E eles são os boys que você quer pegar E vai dançando, vai dançando, tá te saque Vai dançar, dançando E vai dançando, vai dançando, tá te saque Vai, 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 vai Ela quer dançar, ela quer dançar Seguei Ela é pra frente, deixa bem claro quando quer pegar Seguei Ela tem seu estilo, ela não segue a moda Seguei Vai ser fácil falar do PPA que vem Com a pressão que tem que respeitar Ela é a mina que você respeita E eles são os boys que você quer pegar Ela é a mina que você respeita E eles são os boys que você quer pegar Ela é a mina que você quer pegar E vai dançando, vai dançando, tá te saque Vai dançando, dançando E vai dançando, vai dançando, tá te saque Vai, 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 vai Seguei Ela é a mina que você respeita E eles são os boys que você quer pegar E eles são os boys que você quer pegar Estende o tapete pra ela passar Essa mina é a zica, tem que respeitar É que seus dois meninos sabem o que quer Ela não é menina, ela é você Cheguei Cheguei Com o PPA E vai dançando, vai dançando, tá te saque Vai dançando, dançando E vai dançando, vai dançando, tá te saque Vai, 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 vai Dançando Dançando Cheguei E vai dançando